Consagração ao precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo O sangue de Cristo tem um poder infinito E como repetia São João e o Papa São João Paulo II Uma gota só do preciosíssimo sangue de Jesus É capaz de salvar todo o mundo de qualquer culpa Portanto, vamos fazer a oração da consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus Para selar qualquer potência destruidora presente em nosso planeta Que possa nos prejudicar Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Senhor Jesus Cristo Em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso Selamos cada pessoa, fato, o acontecimento Através dos quais o inimigo nos queira prejudicar Com o poder do sangue de Jesus Selamos toda a potência destruidora no ar Na terra, na água, no fogo, abaixo da terra Nos abismos, no inferno e no mundo no qual hoje nos movemos Com o poder do sangue de Jesus Rompemos toda interferência e ação do maligno Pedimos-vos, Senhor Que envieis em nossos lares e locais de trabalho A Santíssima Virgem Maria Acompanhada de São Miguel Arcanjo São Gabriel São Rafael E de toda a sua corte de anjos e santos Com o poder do sangue de Jesus Lacramos nossa casa Todos os que habitam nela As pessoas que o Senhor a ela enviará Assim como todos os alimentos e bens Que generosamente nos concede para o nosso sustento Com o poder do sangue de Jesus Lacramos terra Portas Janelas Objetos Paredes Pisos O ar que respiramos E na fé colocamos um círculo de seu sangue Ao redor de toda a nossa família Com o poder do sangue de Jesus Lacramos os lugares onde vamos estar neste dia E as pessoas, empresas e instituições com que vamos tratar Com o poder do sangue de Jesus Lacramos o nosso trabalho material e espiritual Os negócios de nossa família Os veículos, as estradas, os ares, as ruas E qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar Com o vosso preciosíssimo sangue Lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria Afim de que a vossa paz e o vosso coração ao fim nela reinem Nós vos agradecemos, Senhor Por vosso preciosíssimo sangue Pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém